Olha, agora a gente vai ao vivo, a central de triagem da Covid-19 aqui em Maceió. O repórter Langassi está lá e tem pra gente informações, né? E porque a gente recebeu algumas perguntas e o Alan vai trazer exatamente as respostas para essas perguntas. Muitas pessoas ficam na dúvida, né? Eu tô com algum sintoma, onde eu devo ir, né? O que devo fazer se eu estou com alguma suspeita de Covid, né? Eu não tenho plano de saúde, não tenho como ir pro hospital do meu plano de saúde. Pra onde eu vou? E aí a resposta é a central de triagem. Não é isso, Alan? Perfeito, Edson. A central de triagem é exatamente pra poder mostrar se aquela pessoa está com o coronavírus ou não. E o teste é feito aqui mesmo e sai em poucos minutos. A gente tá aqui na entrada da central de triagem, onde começa, portanto, a pré-triagem. Esse aqui é o Carlos, ele veio aqui, né? E aí a gente pediu pra poder mostrar agora ao vivo exatamente como funciona. Então a gente pediu um pouquinho da paciência dele pra gente poder acompanhar. Então faz aqui essa pré-triagem. A gente acompanha, portanto, a oxigenação, ver como é que está aqui a saturação dele, que é nessa pré-triagem da enfermaria. Daí a enfermeira tá anotando ali as informações escolhidas por esse equipamento. Vai liberar, portanto, o Carlos aqui com essa ficha e o pessoal lá na frente já vai preencher. Vamos acompanhar, então, aqui a história do Carlos. Então a gente segue por esse corredor, certo? Tem uma entrada logo ali à esquerda, que é um espaço bem amplo, né? Pra que as pessoas possam ficar esperando o atendimento e, se for o caso, o resultado do teste. Então funciona aqui, olha. O espaço é grande, né? Tem bastante cadeira. Dá pra esperar com tranquilidade. Vamos entender, então, portanto, a partir de agora, o que é que acontece com o Carlos e com as outras pessoas que chegam aqui. Mariana, pode vir. A Mariana é a nossa entrevistada, né? Que é quem coordena a central de triagem. Mariana Costa. Mariana, boa noite. A gente acompanhou o Carlos ali na pré-triagem. A partir de agora, quando ele sai dali, chega nesse ambiente, o que é que acontece? Boa noite. A avaliação médica é realizada em qualquer pessoa que apresenta sintomas. Mesmo que ela não realize o teste, mas ela passa numa avaliação médica. Pois os testes, eles têm os critérios de serem realizados. No início da pandemia, no início, quando vocês montaram a central, lá em abril do ano passado, existiam critérios. Só podia vir aqui com sete, nove dias após os primeiros sintomas, né? Tinha que passar por um outro procedimento. Tudo isso mudou? Como é que funciona? Não. Então, a nossa triagem continua funcionando da mesma forma. A única coisa que mudou foi o teste, que antes a gente tinha o teste rápido do furinho no dedo. E hoje a gente tem um teste mais preciso, que é o teste rápido, o SUAB, que é aquele do contonete. Ele é colhido pelas narinas e os critérios é de três a sete dias. Para sair o resultado? Não, para colher, são os sintomas de três a sete dias. E o RT-PCR, que são de oito a dez dias de sintomas. Então, é preciso... começou a sentir o sintoma, por exemplo, numa segunda-feira, tem que esperar aí aproximadamente uma semana, de três a uma semana, para poder vir. Isso. No primeiro dia, já pode vir. No primeiro dia, os sintomas já podem vir para uma avaliação médica. Mas para a realização do teste, é do terceiro ao sétimo dia. A gente está vendo agora aqui, Edson, a central, praticamente vazia, né? Tem uma, duas, três pessoas, três homens ali, sem falar do Carlos, que a gente acompanhou, que a gente veio até aqui com ele. Está bastante tranquilo, hoje é quarta-feira, véspera de feriado. É sempre assim, Mariana, na véspera de feriado? Então, quando antecede um feriado, na véspera de feriado, a gente tem sempre esse movimento. E venho notando que nessas duas últimas semanas, realmente, teve uma queda no movimento e ficou mais tranquilo. Como é que o pessoal faz para ter acesso aos resultados, né? Ou seja, essas pessoas estão aqui, vão passar pelo teste, cumpriram aquele prazo dos sintomas. E agora, como é que eu faço para ter acesso ao teste que eu fiz aqui? Então, o paciente que ele foi testado pelo teste rápido, ele tem o resultado em 20 minutos. Aquele paciente que fez o RT-PCR, que a gente colhe aqui na central e manda para o nosso laboratório do LACEN, ele tem o resultado até em quatro dias. A gente tem o resultado, pode sair até dez dias, mas está saindo em quatro dias. Esse que dura aproximadamente quatro dias, como é que faz também para ter acesso? Tem que vir aqui? Existe uma forma de eu ter acesso pela internet? Então, a gente pede que o paciente peça alguém da família, alguém mais próximo, que se dirija até a unidade para vir buscar o resultado. Mas a partir da próxima semana, a central está com o número do telefone para que o paciente tenha acesso a esse resultado por uma forma de e-mail, por uma forma de SMS. Vai funcionar só a partir da semana que vem? Isso, a partir de segunda-feira, a gente já está funcionando. Certo. Antes da gente conversar aqui ao vivo com a Mariana, Edson, eu conversei um pouquinho antes para a gente trocar uma ideia e a gente falava exatamente sobre isso. Véspera de feriado, amanhã é feriado, isso aqui está uma maravilha, está muito tranquilo. Agora, quando for domingo, que todo mundo extrapola, se junta com um bocado de gente, festa que não deveria acontecer, qual a tua previsão para domingo que vem? Domingo, a gente tem uma previsão mais ou menos de uns 300 a 400 atendimentos. Então, assim, vale ressaltar que mesmo nesse cenário que estamos vivendo de vacinação, a pandemia, ela não acabou. Então, vamos continuar nos cuidando, cuidando de quem a gente ama. O uso da máscara é essencial. Beleza, Mariana, muito obrigado pelas tuas informações. Então, fica a informação, fica a dica, fica essa sugestão. O feriado está aí, é São João, a gente gosta demais do milho assado, da família reunida, mas, infelizmente, ainda não dá. Não dá para juntar todo mundo, só a turma que já mora com a gente em casa. Então, presta atenção, se cuida, para a gente continuar aqui nesse bate-papo, nessa conversa nossa de todo dia. Edson Moura.